No início desse mês, a Dorothy passou por mais uma operação em Porto Alegre, que se recupera bem. Mas os pais seguem na luta para que ela garanta que o atendimento continue sendo feito em casa no próximo ano. O que depende de uma liminar judicial contra o plano de saúde. Tá aí, que a Dorothy possa ter um ótimo 2018, né? Hoje ficamos por aqui, amanhã tem mais Jornal do Almoço. Até lá e uma ótima tarde pra você. Tchau, tchau.